O Comando Geral veio a ter aqui na Escola São Miguel, na cidade pontal do Araguaia, para conversar com a diretora e a coordenadora, falando sobre o retorno das aulas. E a diretora falou mais na reportagem do Comando Geral. Estamos com as matrículas abertas, convidar todos os pontalenses e toda a região, pessoal que estiver precisando estudar, estamos aqui de portas abertas para receber. E se Deus quiser fazer um excelente trabalho no ano de 2021. Já tem vaga ainda? Qual são as séries que tem aqui na Escola do Pontal do Araguaia, na Escola São Miguel? Nós temos vagas, sim. Eu vou falar da novidade primeiro. Nós estamos com o Ensino Médio EJA, é novo, é uma nova modalidade. Quem quiser concluir o seu Ensino Médio em dois anos pode estar vindo aqui e se matricular. Nós temos o Ensino Fundamental EJA, o Ensino Médio Normal, regular, e o Ensino Fundamental, do primeiro ao nono ano também, estamos ofertando. Diretor, o vírus está aí, está matando muita gente, a nossa cidade, Pontal, Barra do Gaça, enfim, o Brasil todo, muita gente pegando os vírus e muita gente morrendo, perdendo a vida. Como é que vai a Escola São Miguel do Pontal do Araguaia, vai trabalhar com esses alunos? É um desafio, né? É um desafio novo para todos, para todas as escolas, inclusive para a nossa escola aqui. Então a gente está tentando se organizar de modo que atender todas as normas de sanidade sanitárias para atender os nossos alunos, como desde o primeiro atendimento do portão até o asseio das salas, dos bebedouros, toda essa dinâmica de atender eles durante o momento que eles estiverem aqui. Como é que vai ser o recreio também da Escola São Miguel? Nós estamos pensando ainda, porque é tudo novo, como que a gente vai montar, se vai ser uma escala por sala, para não misturar as salas, né? E a gente tem ainda que pensar, estamos pensando, eu juntamente com a coordenadora Elidia Paula, nós estamos pensando como que a gente vai fazer, a gente faz uma escala, por exemplo, do sexto, vai uma turma, dá uma descansadinha, bota eles para dentro de novo, aí vai o próximo, e assim até a gente conseguir fazer o recreio de cada um e processo de dar a hora da merenda também, né? Como é que vai ser a entrada? Vai ter gel? Vai ter... Como é que vai ser a entrada para esses alunos dentro da escola? A entrada, nós estamos pensando ali de fazer um corredor, para não entrar mais de uma criança ou de um adolescente de uma vez, vai ter uma pessoa recepcionando ela com aquela maquininha que mede a temperatura, ver se essa pessoa está com a temperatura, passa o álcool gel já na entrada, vai ter dois dispensadores para passar o álcool gel aqui também na próxima entrada aqui, e a gente direcionar esse aluno já direto para a sala, para ele não ficar assim no pátio, né? Querendo, podendo ter esse contato com os outros colegas. Então, nós temos que pensar muito e a toda a equipe entender como que vai ser essa dinâmica. É um processo ainda que eu e a minha companheira ali, nós temos que lutar e organizar e conseguir repassar para os nossos colaboradores. A imagem é dele, do meu amigo David Silva. Nenê da Ueva para o Comando Geral.